e é você que nos assiste aí já se inscreva aqui no nosso canal ative aí o sininho de notificações e também nos siga no Spotify né meu querido Will sensacional sabe que eu tô acontecendo comigo cara eu tô entrando no carro ele entra no Spotify sozinho eu não aperto nenhum botão nada cara entra no podcast entra no pod my brothers e no Spotify cara caramba várias vezes várias vezes cara esse é o cara que edita que mexe com essas coisas que faz isso tipo de coisa caramba sensacional cara muito legal é o metaverso é o metaverso e é bacana de ouvir cara é bacana de ouvir a gente no Spotify não só a gente né cara uma hora você vai entrar lá você vai ver é muito legal porque você fica imaginando as cenas né eu no caso eu fico lembrando como é que foi nesse momento tal e é totalmente diferente cara eu acabei ouvindo algumas coisas assim no carro eu falei caramba eu assisti na televisão né eu assisti no YouTube eu não lembro dessas frases é você presta atenção na fala né é na fala o tempo todo cara escutando né é impressionante é muito legal porque o certo mesmo se você for observar todo o filme que você assiste você só pega os detalhes inteiros você assiste duas vezes duas três vezes não tem não tem como você pegar tudo na primeira não tem verdade não tem e o visual a mesma coisa se você tá ouvindo você tá prestando atenção aquilo tá entrando na sua mente você tá assistindo você se distrai com outras coisas sim sim é verdade por isso que o Spotify é sucesso assim como os outras as outras plataformas Deezer e a música eu acho que assim né lógico né acho que a gente não tem certeza o cara que compõe ele quer fazer a pessoa refletir passar aquela mensagem é a emoção que ele tá no momento exatamente é e aí quando você para e escuta você vai entender aquilo você fala caramba olha o cara queria passar o cara quer né e fazer que a gente entenda e às vezes meu tem música que eu já escutei assim em inglês mesmo eu curto muito o Red Hot Chili Peppers sim e eu nunca procurei saber tradução da música tal e eu pouco tempo eu comecei a ver e você começa a ver falando caramba parece que faz assim na mente ó um exato tem coisas que parece que a mente abre na hora assim que você escuta aquela mensagem sério mesmo sim sim não é sempre quantos copos você tinha tomado sério mas é mesmo abre a mente e fala caraca mano eu tava viajando aqui todo esse tempo então mas são coisas que o dia a dia não permite você você assimilar mas é mas é a correria é a rotina é a música sabe de cor na letra porém peraí que conteúdo que é esse aí consegue tá absorvendo isso já aconteceu isso com isso com você Will de abrir a mente assim numa música ou não já cara qual a não lembra a música mas já aconteceu sim é outra parece que abre outra porta de realidade a viagem né a vibe né que você tá né cara é então mas ó fala é tudo isso que ele falou é o momento momento que você quer a idade que você tá sei lá também que você tá ali né você quer prestar atenção você quer saber sim né é a música que você curte aí você quer saber a tradução também foi uma música em inglês tal e você vai saber a tradução e na hora que você vê você fala caraca mano olha isso escutei essa nada a ver né 10 anos escutando essa música agora que fui entender o que que é olha só o que passava na xuxa o que ia cantar lá cada letra absurda cara então é e a molecadinha cantando a gente a gente fala às vezes né de alguma coisa ó que extrapola os tempos de hoje mas a gente também viu a época meia doida né umas música doida tinha sérgio malandro que era só loucura tinha uma galera doida né a gente até o axé o tchan e tudo mais é mas sabe fazer atenção da gente entendeu não perde muito pro fã aqui hoje a gente gostava de sérgio malandro né mano eu cresci gostando de sérgio malandro e eu só fui entender o que era o sérgio malandro depois de adulto por causa dos desesperados 30 anos é muito louco né até hoje muito louco né personagem antigamente a tv tinha umas coisas assim de uns personagens uns ícones que o cara ele não sabia fazer nada né mas a pessoa dele era a atração né a imagem dele é aquele que fazia também lá o Pedro de Lara nossa é uma galera umas figuras assim que não voltam mais né é o Décio Pitinini ainda tá na ativa tá na ativa tá no ratinho né tá no ratinho ainda né ele continuou com a mesma cara de 40 anos atrás mano caramba faz 40 anos ele tava com a mesma cara mano eu gostava do Wagner Montes também Wagner Montes Wagner Montes também era legal já era casado com quem mesmo? Sônia Lima Sônia Lima eu comprei a playboy dela comprei comprei e ainda paguei com cheque na banca ainda com cheque aí do pai né o cheque era meu era seu já eu tinha cheque nem de moleque caramba eu tinha checão eu lembro que meu banco era banco Itamaraty faliu faliu o banco olha só ele comprava na sexta passava o cheque pra segunda segunda ele devolvia a revista voltava do cheque ah não gostei viu devolve aí não sei não olha eu lembrei disso a Sônia Lima comprei a revista dela então quem mais tinha lá no nossa e o Zacarla uma bem gordona Pedro de Lara Pedro de Lara Aracid Almeida Aracid Almeida Aracid Almeida e a musiquinha Aracid Almeida é coisa nossa essa é a primeira versão ainda Aracid Almeida Pedro de Lara essa aí é depois da hora cara caramba sensacional sai um filme dele agora né um documentário é filme né o rei da televisão o rei da televisão mas diz que não gostaram muito não né a família não gostou Sônia Abrão não gostou diz que não tá tendo boa crítica não né mas ali de repente mostrou o lado não o Silvio Santos real que todo mundo queria ver né mais um lado empresário dele empresário né o cara é sensacional não vou assistir não vou assistir ainda não as vezes quem vê quer assistir o lado nostalgia né não quer assistir o lado empresário não quer assistir como ele começou como foi mesmo as discussões e tudo mais legal legal bom de assistir bacana é bem legal isso aí tá fazendo sucesso e o SBT mesmo disse que vai lançar um também não sei se vai ser filme ou se vai ser documentário tem um que ele autorizou isso bem eu vou falar disso vai ser legal hein vai ser legal ah o cara é bom é ícone não o cara é bom ah